O SDCHF aqui no diário foi lá embaixo, pois esse trade aqui, para quem está me acompanhando nas lives desde o ano passado, sabe que eu praticamente surfei todo esse movimento no SDCHF, inclusive até aproveitando a oportunidade para responder a pergunta do Júnior, o Júnior perguntou aqui, você acha que dá para fazer day trade no Forex? Eu sei que a maioria nem sabe a diferença, inclusive, então o que eu faço não é day trade, o que eu faço é swing trade, qual é a diferença do swing trade para o day trade? No day trade, você tem que sentar todos os dias aqui na frente do computador e ficar igual um doido procurando oportunidade de compra e venda e compra e venda e compra e venda e fica rico e fica pobre e dorme rico e acorda pobre e dorme pobre e acorda rico, todos os dias aqui você tem que matar um leão. Eu comecei dessa forma, inclusive, quando eu descobri que isso não é vida, quando eu descobri que isso não é vida, eu falei, cara, deixa eu tentar uma coisa diferente, deixa eu tentar, ao invés de eu ficar igual um doido procurando ordem aqui e ficar fechando ordem negativa uma atrás da outra, deixa eu deixar essa ordem aberta e ver o que acontece, deixa eu entrar de uma forma um pouco mais conservadora, deixa eu tentar de uma forma um pouco mais paciente, eu deixar essa ordem aberta. Foi quando eu descobri que o preço, na grande maioria das vezes, ele sempre volta para o ponto que você abriu a ordem. O swing trade é quando você deixa essa operação aberta alguns dias, algumas semanas e até alguns meses realmente. Vai acontecer, você vai dar uma ordem, por exemplo, de compra, bem aqui no topinho desse gráfico, uma ordem de compra, especulando aqui que o gráfico vai para cá, para cima, mas aí ele vai cair. E quando ele cai, você se desespera e fecha a operação e entrega todo o lucro da operação. Se eu te disser que se você esperar, mesmo que isso aqui acontecer o dia 2 de novembro, se eu te disser que se você esperar, esse gráfico vai cair, vai cair, está continuando caindo, mas uma hora ele vai voltar para a mesma região que ele estava lá em cima. E pode levar um mês, pode levar seis meses, pode levar um ano, mas ele vai voltar para lá. Se você tiver paciência e souber esperar, se você tiver paciência e souber esperar, ele vai voltar. Rona, você consegue me garantir? Consigo. É só você pesquisar as minhas contas, os meus MyFixbook, os meus MQL, porque eu opero exatamente dessa forma, tem um histórico de longo prazo para você ver e é só você abrir aí no seu computador, na sua casa, no seu celular, no seu celular que você vai ver que dá para sair positivo dessa forma. Claro que você tem que ter paciência. Sem paciência, não é sem dinheiro não, sem paciência você não consegue ter resultado. Sem paciência você não consegue. Tem cenário que vai reverter mais rápido, tem cenário que vai demorar um pouquinho mais. Inclusive, se você quer os fundamentos matemáticos por trás dessa tomada de decisão, manda uma mensagem, tem um link na descrição aqui que é meu WhatsApp. Me manda aqui essa mensagem no WhatsApp que eu te mostro uma forma de você calcular isso de uma forma mais eficiente. Tá bom? Tchau. Tchau.